Vambora gente, vambora! Tem moleza não, aqui não é aula de segunda não, amigo. Aqui é aula de quinta, porra. Aqui é nível de dificuldade 10. Não querem moleza. É moleza, vocês querem moleza? Molezas não. Olha só, só vai ficar todo mundo aqui, ó. Que nem Yara aqui, ó, separada, mãe de dois filhos, atenta, vai que bate no chão. Que nojo que me dá de ver você assim, sabia? O que é que te come, Yara? Na boa, conta pra mim. Alguém mergulha aí dentro. Tua bunda é tão grande que não cabe dentro da tua própria bunda, porra! Parece uma BR-040 com o acostamento dobrado, porra. Ô Cíntia, se é pra pedalar lerda que nem a tonta da Ana, você nem precisa vir mais. Olha só, é uma opção tua, continuar com essa cara de puta, mas com um corpo de cafetina, Marcelo. Marcelo, sai da minha alma agora, sai da minha alma. Eu tenho nojo de você, Marcelo. Regrediu muito da semana passada pra... O que que aconteceu com teu braço? Teu braço parece uma coxa, tua coxa parece um Fiat Uno. Noventa e sete, verde. Todo mundo pique de cem porque a Giovanna ali é feia, vambora. Vambora, ô Fernando. Fernando, o que é isso? Não é porque você é mal casada que pode ficar pedalando mole que nem o viado do Jairo aí, não. Oi, Rostia. Ficou pau pequeno? Não, mãe, o pau pequeno é tu. Cleve é imenso. Tu é pau pequeno. Tá pedalando assim domingo no parque? Por quê? Hein? 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 Tá lembrando do acidente da tua mulher? Pedala correndo atrás do caminhoneiro que não parou pra socorrer, ô seu puto! Pli! O que é isso? Pedalando como se não tivesse sido demitido semana passada, né? Perder emprego? Quinze anos de emprego? Ele tá pedalando assim, levinho? Não vai pegar as filhas no final de semana, não. Não vai mais ver suas filhas, vai ser proibido. Então é justiça de ver a filha. Papai, papai, como é um brincadinho? Não tenho, minha filha. Fui mandado embora. Você é sustentado por mulher? É, minha linda. Hein? Que nojo, que vergonha que eu tenho de você. Tá morando de favor na casa de mau caráter? De gente que tem... Valeu, gente! Obrigado! Maravilha! Isso aí! Até semana que vem, porra! Isso aí! Luta! Vem! Vem! Vai lá! Jairo, vamos marcar um cerveja. Tchau, tchau, gente! Não perdeu esse contato, não. Aí, Ara! Caraca, foi muito boa! Porra, você tem telefone de algum advogado aí de vara de família? Pra quê, irmão? Porra, pro aluno meu aí tá na merda, cara. Perdeu emprego, mulher veio em cima dele, tirou a guarda das filhas. Pô, irmão, você quer professor, hein? Tu é professor do cara, ela quer ajudar o advogado, irmão. Pô, eu fico preocupada. Pô, tem um cara que tem um ser humano, que porra! Imagina, não tem isso. A Yara mesmo, por exemplo, ela tem alguma coisa que a bunda dela não diminui. E não é exercício, a gente cai em cima, sabe? Eu acho que ela tem uma certa lordose. Você tem que ter filho de médico, tem algum médico na tua turma, de repente. Olha, eu tô muito fofo, cara. Tá muito fofo, cara. Tá muito fofo, cara. Foi isso mesmo.